O Colégio Guido Straub, em Curitiba, funciona nos três turnos. Aqui estudam cerca de 800 alunos dos ensinos fundamental, médio e profissionalizante. Com um movimento tão intenso, o prédio quase sempre precisa de reparos. A escola é uma das que vão receber recursos para reformas pelo programa Escola 1000 do Governo do Estado, numa parceria entre as Secretarias da Educação, da Casa Civil e a Coapar. Dayara e Beatriz, que fazem enfermagem à noite, participaram da audiência pública em que foram definidos os concertos de maior necessidade. Chegou o consenso do todo, do banheiro, a questão dos vidros, do muro, da iluminação para o estacionamento que vai, que é bem escuro à noite. Também vão merecer a devida atenção a rede elétrica, o telhado, a pintura e o muro externo. A diretora reconhece a importância do programa e os reflexos diretos e indiretos dele na qualidade do ensino. Todo aluno, todo ser humano gosta de estar em um lugar mais aconchegante, em um lugar que ele se sinta bem. Ao todo, são 100 milhões de reais para atender as prioridades de mil escolas do Paraná. As reformas vão colocar em dia a infraestrutura de praticamente a metade da rede estadual de ensino. O programa só vai ser lançado oficialmente nesta terça-feira, dia 27, mas já mobilizou as comunidades das escolas que vão ser beneficiadas. Além de apontar os reparos emergenciais, todos podem ajudar a fiscalizar onde e como o dinheiro é aplicado. Depois de estabelecida a prioridade, será feito o projeto, depois será executado o projeto e nós só vamos efetuar o pagamento mediante o aval da comunidade escolar para ver se os recursos foram bem aplicados. A educação, onde começam a formar as boas pessoas é na escola, que começa os seus primeiros passos para uma sociedade melhor.